Feito uma tatuagem E por mais que eu disfarce Não dá pra fugir dessa paixão Tem noites que eu não durmo E eu não durmo direito Fico rolando na cama Buscando seu corpo, sentindo seu cheiro É mesmo uma tortura Choro e me desespero Quando amanhece o dia Estou quase louco Porque eu te quero Vida da minha vida Minha cara metade Depois que você foi embora Não posso esconder Morro de saudade Paixão da minha vida É soar que respiro Minha alma cheia bandida Volta que eu te preciso Feito uma tatuagem Você ficou no meu coração E por mais que eu disfarce Não dá pra fugir dessa paixão Tem noites que eu não durmo Que eu não durmo direito Fico rolando na cama Paixão da minha vida Paixão da minha vida Minha cara metade Depois que você foi embora Não posso esconder Não posso esconder Morro de saudade Paixão da minha vida É soar que respiro Minha alma cheia bandida Volta que eu te sou Volta que eu te preciso Volta que eu te preciso Vida da minha vida Minha cara metade Depois que você foi embora Não posso esconder Morro de saudade Paixão da minha vida És o ar que respiro Minha alma cheia bandida Volta que eu te preciso Vida da minha vida Minha cabeça de mim Depois que você foi embora Não posso esconder Morro de saudade Sem direção Meu coração anda perdido Seja onde for Por esse amor Vive esquecido Dia sem sol Noite sem lua Querido Não posso mais Machugar demais Esse desacerto Pra solidão Já disse não Mas não tem jeito Vivendo assim Sou alvo do fim É tiro no peito Por esse amor Eu me engano Que fazer-se eu amo Quem sabe amanhã Vai voltar Por esse amor Eu me entrego Eu juro não nego Preciso desse amor Pra caminhar Pra caminhar Eu me entrego Seja onde possui Eu me dum Mas machuca demais Esse desacerto Pra solidão Já disse nada Mas não tem jeito Vivendo assim Sou alvo do fim É tiro no peito Por esse amor eu me engano Que fazer se eu amo Quem sabe amanhã vai voltar Por esse amor eu me entrego Juro não nego Preciso desse amor Pra caminhar Por esse amor eu me engano Que fazer se eu amo Quem sabe amanhã vai voltar Por esse amor eu me entrego Juro não nego Preciso desse amor Pra caminhar Eu te amo Eu te amo Se o seu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está partido Só eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez a prova de fogo Quem é o melhor na sua vida? Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais? De mim ou dele? Você decide O jogo vai ser Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez a prova de fogo Quem é o melhor na sua vida? Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais? De mim ou dele? Você decide O jogo vai ser Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais? De mim ou dele? Você decide O jogo vai ser Eu só não quero dividir você Eu só não quero dividir você Toda vez que eu penso em você Toda vez que eu penso em você Dói lembrar tanto o amor que eu te dei Teu amor que um dia foi meu Hoje eu não sei Quando o dia amanhece eu sinto Que você ainda está nesta cama E em minha emoção se derramo Choro por ti Se não fosse por esta canção Já teria morrido de amor Mas eu tenho a estranha ilusão Que me escute e volte pra mim Mais de mil vezes cantarei Porque não morre a ilusão E onde quer que você vá Me escudará seu coração Mais de mil vezes cantarei Mais de mil vezes cantarei Porque não morre esta paixão E eu estou seguro que Me escudará seu coração Me escudará seu coração Se não fosse por esta canção Já teria morrido de amor Mas eu tenho a estranha ilusão Mas eu tenho a estranha ilusão Por que não morre a ilusão Por que não morre a ilusão E onde quer que você vá Me escudará seu coração Me escudará seu coração Me escudará seu coração Por que não morre a ilusão Por que não morre a ilusão Por favor Por favor Não o nosso amor Por que não morre a ilusão Por que não morre a ilusão Por que não morre a ilusão Eu não quero Eu não quero ver você sair Solte as asas pra voar Nada mais te prende aqui As amadas da paixão Arrepende se você quiser Vou abrir meu coração Pro amor de outra mulher Só quero te dizer Ninguém te amou Nem vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar Quando alguém for te abraçar E você sentir o seu calor Feche os olhos pra sonhar Pense em mim pra te chamar de amor O prazer vai explodir Te conheço Te conheço Você vai gritar No desejo de me ouvir O meu nome vai querer chamar Só quero te dizer Só quero te dizer Você é um livro que Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo Pois tive tempo de te decorar Só quero te dizer Você é um livro que Você é um livro que só eu sei ler Você é um livro que só eu sei ler Você é um livro que só eu sei ler Só quero te dizer Ninguém te amou Nem vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca Em cada boca de você Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias E eu aqui com a minha dor Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta Faz tanta falta O teu carinho Vivo sem vida Vivo sem vida Sem destino Sem destino Sem destino Baby, baby, baby Sofro suno e choro Sofro sonho e choro Baby, baby, baby Oh, baby Te adoro Baby, baby, baby Baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Socorro Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias E eu aqui com a minha dor Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta O teu carinho Vivo sem vida Sem destino Sem destino Baby, baby, baby Sofro sonho e choro Baby, baby, baby Oh, baby Te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Sofro sonho e choro Baby, baby, baby Sofro sonho e choro Baby, baby, baby Oh, baby Te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Sofro sonho e choro Deus, ela foi capaz de me pedir pra entender Seu sentimento por alguém Deus, ela foi capaz de me dizer Que gosta de outra pessoa Olhando assim nos olhos meus Deus, ela enxugou meu pranto Deus, ela foi assim que aconteceu Deus, ela conseguiu me destruir em um segundo Deus, ela fez de mim o menor homem do mundo Deus, com uma frase ela me jogou no chão Ela disse que eu não sou mais dono do seu coração Deus, eu sempre fui tão controlado Não, não quero ser um homem errado Mas essa situação está virando uma tortura Deus, não deixa eu cometer uma loucura Tira essa mulher de mim De dentro da minha cabeça Apague do meu pensamento Faça que eu esqueça Tira essa mulher de mim Me tirem desta situação Deus, renove a minha vida E tira essa bandida do meu coração Deus, eu sempre fui tão controlado Não, não quero ser um homem errado Não, não quero ser um homem errado Mas essa situação está virando uma tortura Deus, não deixa eu cometer uma loucura Tira essa mulher de mim De dentro da minha cabeça Apague do meu pensamento Faça que eu esqueça Tira essa mulher de mim Me tirem desta situação Deus, Deus, renove a minha vida E tira essa bandida do meu coração Eu, Deus, renove a minha vida Meu coração te procura O meu corpo te deseja Essa paixão não tem cura Mais um copo de cerveja Tá tudo errado Coração quebrado Não vou segurar Tonto Tá pronto Brigo no bar Tô revoltado Tô machucado Por dentro e por fora Sozinho na rua Saudade sua Me apavora O carro não pega Solidão me cega Vão passando Vão passando as horas Tô de pé na bamba Tô ruim pra caramba Não posso ir embora Não posso ir embora Não sou malandro Não sou bandido Sou simplesmente Um cara ferido Cego de amor Louco de amor Não correspondido Não sou malandro Não sou malandro Não sou bandido Sou simplesmente Um cara ferido Seu brigo é por ela Eu bebo é por ela É por ela É por ela que eu vivo Sozinho na rua Sozinho na rua Não sou malandro Não sou malandro Não sou malandro Não sou bandido Sou simplesmente Um cara ferido Cego de amor Louco de amor Não correspondido Não sou malandro Não sou malandro Não sou malandro Não sou bandido Sou simplesmente Um cara ferido Seu brigo é por ela É o tempo É por ela É por ela Que eu vivo Não sou malandro Não sou bandido Sou simplesmente Um cara ferido Seu brigo é por ela Eu bebo é por ela É por ela Que eu vivo Eu bebo é por ela Eu bebo é por ela Tive que ir embora Não pude mais ficar Chegou a minha hora Tive que te deixar Amigo não chore Por favor Por favor eu peço Que a vontade de Deus Leva todos os seus Não importa o sucesso Amigo não pare O show tem que continuar O show tem que continuar Ninguém pode me ver Mas o povo e você Podem me ouvir cantar Que estou ao lado de Deus Que estou ao lado de Deus E ele em todo lugar E a nossa canção Se faz oração Pra quem escutar Amigo não chore Amigo não chore Por favor Por favor Mas o povo e você Mas o povo e você Podem me ouvir cantar Que estou ao lado de Deus Que estou ao lado de Deus Que estou ao lado de Deus E ele em todo lugar E a nossa canção No seu coração No seu coração Em qualquer canção Em qualquer canção Que você canta Que estou ao lado de Deus E ele em todo lugar E a nossa canção Se faz oração Pra quem escutar Amigo Amigo Hoje eu parei pra escrever Alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei E simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder lhe falar Do dia em que você nasceu Vinda do amor de sua mãe e eu O lindo presente que o Senhor nos deu A realidade de um sonho meu Amigo E quando você chorou Deus me ensinou Uma nova canção Seus olhos Seus olhos de um anjo pequeno Meu pequeno anjo Meu pequeno anjo Que agora passina Para mim vai ser sempre Minha menina Filha E quando você chora Deus me ensinou Deus me ensinou Uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno E eu se fazendo E eu se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi Que um homem tem que ter Que um homem tem que ter Amigo Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora passina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você Perto de você Onde quer que vá Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora passina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você Onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo 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 Sem ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã o dia acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente Feito um raio, rouba a paz, invade o coração da gente E assim da noite pro dia um sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa Você fez e aconteceu com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, vira inferno que era céu Tô num quarto de motel Sem nome, sem endereço É quem mandou lidar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã o dia acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente Feito um raio, rouba a paz, invade o coração da gente E assim da noite pro dia um sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa Você fez e aconteceu com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, vira inferno que era céu Todo um quarto de motel Sem nome, sem endereço É, vira inferno que era céu Vira inferno que era céu Todo um quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Manda outra que eu mereço Mandei seguindo teu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solitão Mas este vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o teu caminho Ficar assim sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rosto eu quis te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solitão Mas este vazio no coração Me diz que não vai dar Me diz que não vai dar Qualquer dia é bom pra se amar Qualquer dia é bom pra se amar Preciso te encontrar 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 É mágico o instante que eu te encontro É bálsamo que invade o meu peito Me sinto tão feliz que fico tonto Por mais que eu evite não tem jeito Você tem um poder que me domina Me ama quando quer e eu aceito Sou sempre levado por seu beijo Que tem sempre a emoção da primeira vez Que deixa as mãos suadas de desejo Eu quero sempre mais te amar outra vez Você tem tudo a ver com a minha vida Não é mais impressão agora sim Sabe de mim como silêncio Meus pensamentos Fala com os olhos Quando me olha Eu não aguento E fico assim Em suas mãos Feito menino Às vezes acho Que você é dona Do meu destino É mágico o instante em que eu te encontro Sou sempre levado por seu beijo Que tem sempre a emoção da primeira vez Que deixa as mãos suadas de desejo Eu quero sempre mais te amar outra vez Você tem tudo a ver com a minha vida Não é mais impressão agora sim Sabe de mim Como silêncio Meus pensamentos Fala com os olhos Quando me olha Eu não aguento E fico assim Em suas mãos Feito menino Feito menino Às vezes acho Que você é dona Do meu destino Sabe de mim Como silêncio Meus pensamentos Fala com os olhos Fala com os olhos Quando me olha Eu não aguento E fico assim Em suas mãos Feito menino Às vezes acho Que você é dona Do meu destino É mágico o instante Que eu te encontro Do meu destino Do meu destino Ela tem um jeito lindo De me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce De tocar meu corpo Que me deixa louco Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender Como ninguém Em seus mistérios Sabe se fazer Como ninguém Meu caso sério Uma deusa Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Uma deusa Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Ela tem um brilho forte Brilha feito estrela Eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Que me enlouquece Me embriaga Me envolve inteiro Me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me prender Como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer Como ninguém Meu caso sério Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Uma louca Uma louca Uma louca Uma louca Uma louca Uma louca PS Obrigado.